Alexandre XRE300, estamos indo aqui em João Pessoa, capital da Paraíba, salve para Edson Paes 88, está fazendo a viagem maluca aí, lá para a Serra do Rio do Rastro, já está lá no Rio de Janeiro, bom, quando você ver esse vídeo ele já vai estar mais longe, e do meu amigo Danilson, Motovlog, ali na frente vai AlienMotos e Laranja Mecânica, também estamos com a Marcelo, de uma CB500R, quero mandar um alô para o canal J Fábio, ele é de Aracaju, Sergipe, o canal dele é muito bom, aconselho vocês a dar uma passadinha lá, tem uma Tenerife 250 e Sergipe é um paraíso e ele faz várias passeios por lá e coloca nos vídeos, mas dá um salve aí também para o Marcelo do canal MF1000, o cara tem voz de locutor, e lá no sul também tem o canal do EVT987 E aí galera, Denilson Motovlog, e aí galera, tudo bom? Olha o óculos do bolado, E aí galera, tudo impacte vocês, meu irmão? E qual a história da Bruta aí? De qual delas? De qual delas? A nova aí, a nova. A nova tá aí, né? Bora lá filmar ela ali, fiz aquelas operações. Show de bola, viu? Ficou de carbono 4D. Ficou de carbono, velho. Laranja Mecânica, né? Laranja Mecânica, oi turma. Adesivo aí, Dom Ox. Aquele Rizoma, né? Dom Ox. E aí, Queiroz. A moto é show, viu? Ela é a XRE300 ou é a XRE600? XRE600, agora virou BMW A moto está zero, viu? E é pau, e é pau Como é que é que anda aí? Não analisa não, tem que acelerar A moto está aí é para acelerar mesmo Tem esse negócio de medo de trinca de cabeçada O Daniel saiu daqui de João Pessoa E o vídeo dele mora ali em Macabeira 4 Aí Alexandre conversou comigo Disse que ia vir hoje aqui para fazer o teste de rai Inclusive tem uma Versys ali Versys 300 que o pessoal vai andar E aí eu vim aqui para conhecer ele pessoalmente Porque a gente já se comunica pelo canal no YouTube E agora a gente está aqui pessoalmente Show de bola Aí é patrão, vai comprar a Versys 1200 Brincadeira Olha ela Vai testar ela, viu? E ela tem link Suspensão traseira tem link, viu? Aqui é a galera Alexandre XRE 300 Agora vamos de Versys 300 Versys X Ela tem um som como se fosse uma CB500X Ela tem aquele estilo parrudo, né? Como a Tenerê Acabamento é bom Embrenagem bem molezinha Embrenagem assistida, né? Olha o som, velho O som dela é espetacular, viu? Aqui o instrutor numa Versys 650, né? É espetáculo Mas não, 650 é que é para a gente não fugir dele, tá ligado? Eu estou jogando ele na marra atrás Quanto é o nome? André André, né? Valeu, André Vambora Vamos lá Estamos em João Pessoa O nome da concessionária é Tóquio Tóquio Kawasaki Primeira vez em uma Kawasaki E já de cara é uma modelo Trail Ela tem a suspensão firme Eu estou aqui levantando o corpo e soltando E não dá aquela descida, né? Como a XR Agora no asfalto ela é confortável Daqui a pouco a gente vai pegar ali o calçamento para sentir, né? Vamos ver Você vê que ela trabalha no giro alto Eu estou aqui a 6.000 RPM A moto é dócil Você não fica brigando com a moto Ela é bem gostosa de usar Só estou sentindo o câmbio um pouco duro para descer as marchas Mas aí talvez seja falta de costume Se eu gostei da moto É claro A moto é show, viu? Ela não... Pelo menos aqui na marcha que eu estou Ela não deu aquele torque, né? Aquela pancada nas suas costas, né? Até agora foi suave Mas é o costume que eu não tenho com a moto Não descer as marchas Lembrando que é uma 300 Pegar uma ruazinha de calçamento ali, né? Isso, legal, legal A moto é uma delícia, viu? Na mão Não dá tranca Vamos pegar agora a rua de calçamento Freio muito bom Vamos lá no calçamento Vamos sem pena aqui A suspensão é mais firme, né? Que a XRE, com certeza Aprovada A Bessa, tu ouviu? Show de bola E o ronco dela Grita mais do que a BM, viu? A G310 Que eu testei A hora de dar chicadinha é agora Agora, né? Ela gira até 13.5 aí, então Antes de cortar É Caramba O ronco dela, que ronco da... Tá Carvalinho a mais Carvalinho a mais O colega desse... A hora de esticar é agora, viu? Vamos ver E eu pensei que já tinha esticado tudo A esticada foi aquela mesmo Show de bola Aprovadíssima Perfeita Eu tinha testado a BMW Essa aqui é bem emocionante Bem mais emocionante Agora, meu amigo Ali Motos Fala, galera Deixa o like Estamos aqui Estamos aqui na Tóquio Kawasaki Em João Pessoa Você vem aqui Fala aqui com o vendedor André E você não vai sair sem Sem a sua mapoca Show de bola Chegou ali Chegou ali O carro entrou Não passa Tudo nada Eu acho que o carro Que saiu da... Tudo bem A gente veio aqui Bagunçar aqui Na cidade de João Pessoa Com o Denilson Motovlog A moto empinou Meu velho A moto empinou Perdi Perdi na saída Que bagaceira Está estendendo Eu sou mesmo Pegar essa moto Pegar essa moto empinando Diga-me com quem andas Que te direi quem és É o que dá Andando aqui com o Denilson Motovlog O cara que anda fraco Quase não acelera Fui inventar de acelerar A moto saiu no grau Aí eu não sei dar grau Acabei perdendo Perdendo a arrancada O que aconteceu Foi que a moto subiu de giro A moto subiu de giro Aí eu soltei a embreagem atrasada Aí ela Levantou Já é uma pessoa Cidade Não A moto subiu de giro A moto subiu de giro A moto subiu de giro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.